Alô, aqui o nosso amor Que a gente vai, que a gente vai É bom viver, que nunca é o seu bem O que eu te quero Eu me gostei, quando eu mudo Eu me enfrento tudo Só pra ter você Em hora de hoje eu te enxergo O mundo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Da outro lado eu te enxergo Em hora de hoje eu te enxergo O mundo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Da outro lado eu te enxergo Eu te enxergo até aqueles tempos O mundo falou que o nosso amor Era fazer demais E não era capaz Mais um homem de quem Que nunca é nosso bem Eu não me entendi quem Por nós mesmo tem que saber cantar Eu e você Eu e você E não era capaz Do mundo pra sempre que não Eu e brasileiro Porque não era mais Eu e sunscreeno Eu e te enxergo Eu e você Eu e transmito Eu eohner